Olá, maravilindas do meu coração! Tudo bem com vocês? Vem, 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 vem pra mais um vídeo online aqui no nosso canal Brechó Casa de Mãe. E se você tá chegando aqui pela primeira vez, gosta de roupa linda, roupa diferenciada, de qualidade, então você já tá no lugar certo, viu? Fica aqui com a gente desde o comecinho do vídeo até o final, porque os garimpos de hoje estão maravilhosos, um mais lindo do que o outro. Peças que você vai aproveitar pra você passear, pra você trabalhar em várias ocasiões. E o melhor de tudo, você vai poder fazer o seu garimpo, diretamente aí do conforto da sua casa, sentadinha no seu sofá, tomando aquele suquinho gostoso, e escolhendo com muito carinho as peças maravilhosas que a gente vai mostrar aqui pra vocês. Enviamos para todo o Brasil pelos correios, tá bom? Como que funciona, Elis, pra fazer a reserva das peças que eu gostar? Vou mostrar todas as peças pra vocês, vou falar as medidas das peças, vou falar o código que é por onde você vai pedir a peça, ou também você pode enviar o print da peça que você gostou aqui no número do WhatsApp, que tá aparecendo aqui no cantinho, já deixa adicionado aí, porque facilita muito pra você a hora que você precisar mandar a mensagem, já vai tá aí adicionado na sua agenda, tá bom? A reserva é feita por ordem de chamada, a mensagem que chegar primeiro pra mim, eu vou fazendo a reserva, e a reserva também é feita mediante apagamento, tá? O apagamento tem que estar sendo realizado no ato da reserva, ou no máximo no dia seguinte, pra você garantir a sua peça, tá? Que você gostou, porque a gente trabalha com a fila de espera também. Então, a mesma peça que você reservou, tem outras pessoas aguardando por ela, a gente reserva aí até o terceiro lugar, então, é muito importante, gostou da peça, sabe que é a sua numeração? Já vai lá, já confirma tudo bonitinho, porque dessa forma a gente já guarda na sua sacolinha, fica fechadinha lá com o seu nome, você já garante a sua peça, tá bom? E aí, gente, a gente trabalha com a sacolinha também, ou seja, você confirmou tudo bonitinho, a gente deixa guardadinho na sua sacolinha, suas peças, pra que nos próximos vídeos, você gostando de mais peças, a gente vai juntando, você confirma lá tudo bonitinho, a gente vai juntando tudo lá na sua sacolinha, pra depois a gente fazer um envio só. Dessa forma, você economiza no frete, a gente ainda tem desconto no frete, olha só que maravilha, tudo de bom, né? Então, compensa muito você fazer o seu garimpo aqui com a gente no Brechó Casa de Mãe, gente. Além de peças lindas, desconto no frete, a gente ainda vai guardando as suas peças, tudo de bom, né? Maravilindas do meu coração, como que vocês estão? Desejo que todas estejam bem, muito obrigada pela presença e pelo carinho de cada uma de vocês, e a gente já vai começar mostrando as peças maravilhosas do vídeo de hoje, qualquer dúvida, só me chamar lá no WhatsApp, que a gente vai se falando, tá bom? Então, vamos começar com a primeira peça de hoje. A primeira peça de hoje é uma camisa, gente, que eu achei tão linda, tão diferente, ó. Ela tem a gola toda bordadinha, e super romântica também, com coraçãozinho, tá vendo? A gola toda dela. E ela tem também essa parte que cobra os botões, ó, toda bordada, com coração também. É uma peça linda, diferenciada, camisa branca super coringa, né? É aquela peça que a gente usa com tudo, não precisa estar pensando nos looks pra fazer combinação. Ela tem dois bolsinhos funcionais na parte da frente, é um tecido super leve, bem confortável mesmo, pra usar e pra trabalhar, pra fazer vários looks maravilhosos, com uma calça jeans, um escarpão vermelho aqui, gente, pensa num look maravilhoso. Sem contar que dá pra usar com uma calça de alfaiataria também. Ela é a nossa peça número um, ela vai de 90 a 96 de busto, e ela tá 40 reais, essa perfeição. Gente, é uma camisa super diferenciada, você não vai achar qualquer... Aonde você chegar, não vai ter qualquer pessoa vestida com ela, não, né? Só vai ser você mesmo. Então, ó, vai arrasar nos seus looks, tá bom? Então, já aproveita pra fazer o seu garimpo. Vamos agora para a peça número dois de hoje. Gente, a peça número dois de hoje faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês. Essa calça verde pantacor maravilhosa, lindíssima, olha que verde lindo. Gente, eu sou apaixonada por verde, né? Vocês sabem disso. Ela tem um tecido diferenciado, ó. Um tecido com a qualidade muito, muito top mesmo. Ela é da Marisa, tá? É um tamanho GG. Ela tem também aquele shortinho de forro por dentro, pra não ficar marcando, não ficar transparente, ó. Então, é uma peça com uma qualidade muito top, tá, gente? Você pode usar tanto com uma camisa, um salto, pode usar com um tênis, uma sapatilha, uma t-shirt. Então, é uma peça que não vai ficar parada no seu armário, tem bastante elastano. Uma peça com uma alta qualidade de elástico na cintura, além de linda e muito elegante, né? Ela é a nossa peça número dois. Ela vai de 90 a 100 de cintura, de quadril de 110 a 117, comprimento 90, e ela tá 69 reais. Essa perfeição, uma peça nova, tá, gente? Gente, lindíssima. Então, se você gostou, não perde tempo, já envia lá, tá bom? Vamos agora para a nossa peça número três de hoje. Gente, a peça número três de hoje é uma blusa lindíssima e diferenciada também. Eu tive que colocar nesse cabide de calça pra vocês entenderem como que ela é, tá, gente? Ó, ela é uma blusa de uma manga só, tá vendo? Ó, uma peça bem linda, diferente mesmo e super elegante. Ela tem essa manga alongada, né? E vem com elastex também aqui na manga, ó. Pra ficar charmosa e elegante. E essa parte aqui, ela fica com ombro de fora. Então, é uma peça bem bonita, gente. Bem elegante mesmo. Eu vou até tirar aqui. Deixa eu tentar mostrar sem ser no cabide pra ver se fica melhor aí pra vocês entenderem. Olha como ela é linda, gente. Essa cor super elegante, combina com tudo. Ela vai vestir melhor aí um tamanho G, tá? Se você usa aí um tamanho G, tem elástico aqui. O tecido dela é um tecido bem gostoso, ó. Tá vendo? Lembra até um linho o tecido dela. Maravilhosa essa peça. Ela é a nossa peça número 3. Ela vai de 98 a 102 de busto, tá? E ela tá 39 reais. Essa perfeição, gente. Uma peça super linda. Muito elegante, ó. Pra você usar aí com sutiã. Tomara que caia, né? Fica bem bonita mesmo. Uma calça de alfaiataria, um jeans também. Uma saia vai ficar perfeito. Vamos agora para a nossa peça número 4 de hoje. Gente, a peça número 4 de hoje é um suéter lindíssimo também. Maravilhoso a combinação das cores dele. Como você pode ver, esse tom de verde, né? Aquele verde folhagem, verde musgo escuro. E tem todas essas riscas, tá vendo? Num tom de vermelho, com verde, cinza. É um suéter bem bonito, gente. Bem quentinho também, ó. Pra você fazer vários looks com ele. Onde você for com ele, você vai estar arrasando aí, né? Pode usar com uma camisa também. Deixar a gola da camisa por fora, né? Fica super elegante. Uma calça de alfaiataria pra você trabalhar. Ele é bem quentinho, ó. Bem gostoso, tá vendo? Uma peça bem bacana mesmo, que o tempinho já tá mudando, né? Então, é pra você usar uma meia estação, né? Ou até mesmo pra usar no tempo mais quentinho, com uma outra peça mais quentinha. Ou um casaco por cima, também fica bem bacana. Ele é a nossa peça número 4. Ele vai de 102 a 106 de busto. E ele tá 40 reais, esse suéter, tá, gente? Maravilhoso. Uma peça bem top aí, pra você fazer vários looks lindos com ele. Vai vestir melhor aí um tamanho G, tá? Então, se você gostou, já me envia lá. Vamos agora para a nossa peça número 5 de hoje. Gente, a peça número 5 de hoje é uma blusa toda trabalhada. Olha a lindeza dessa peça, gente. Tá vendo, ó? Olha essa renda. Que maravilhosa que é essa renda. Achei bem diferente o trabalho dessa blusa mesmo. Ela tem essa manguinha também aqui, ó. Toda linda com essa renda aqui na manga. E ela tem como se fosse umas pedrarias também na estampa dela, gente. Olha que graça. Ela é um... A cor dela é um branco, tá, gente? Um branco bem bonito mesmo, ó. Uma peça bem bacana pra você fazer vários looks lindos. Maravilhoso. Essa renda dá todo charme, toda elegância na peça. Ela vai vestir melhor aí um tamanho G, tá? Na etiqueta fala que é GG. Mas ela vai vestir melhor um G. Ela é a nossa peça número 5. Ela vai de 102 a 107 de busto. E ela tá 38 reais. Essa lindeza, gente. Maravilhosa. Uma peça pra você arrasar e por onde você for. Vamos agora para a nossa peça número 6 de hoje. Gente, a peça número 6 de hoje... É uma peça também maravilhosa. É uma camisa jeans. Incrível. Uma camisa jeans que não pode faltar aí também nos nossos garimpos. Sempre que eu encontro a camisa jeans, eu trago pra vocês. E essa camisa jeans, gente, a qualidade dela é incrível, tá? É uma peça de uma marca topíssima também, que é da M-Officer, ó. Como você pode ver, da M-Officer. Ela tem a plaquinha aqui, ó. Da M-Officer também aqui atrás. Uma peça muito linda, gente. Tá vendo? Na cor prata. Os botões dela são todos em madre pérola. O botão de pressão em madre pérola. Então, ela abre super fácil. Você pode usar ela tanto fechadinha, ou você pode usar ela como terceira peça também. Colocou uma t-shirt, uma blusa mais básica. Pode colocar aí uma calça jeans, um short jeans também vai ficar legal. Ou até mesmo uma calça de montaria com uma bota no frio. Uma blusa mais quentinha por baixo. Aí, usa ela abertinha. Ou até mesmo por cima do vestido. Gente, camisa jeans não falta opção pra você usar. É uma peça muito coringa mesmo, que faz toda a diferença aí nos seus looks, tá bom? Ela é a nossa peça número 6. Ela vai de R$99 a R$102 de busto. E ela tá R$40, essa camisa jeans da M-Officer, tá, gente? Uma peça topíssima aí, ó. Com uma qualidade incrível. Que vale muito a pena. Vamos agora para a nossa peça número 7 de hoje. Gente, a peça número 7 de hoje é uma calça lindíssima também, com esse tom de verde maravilhoso. Esse tom de verde clarinho, gente. Ai, que traz toda a delicadeza pro look, né? Aquela leveza, aquele look clean e super elegante ao mesmo tempo também. Olha como é linda essa peça. Fala sério, né? Topíssima mesmo. E ela tem também esse martingale aqui, que fica preso no botãozinho, ó. Que dá todo o charme na peça. Uma peça muito linda. Bolsinho funcional, tá, ó. Dos dois lados. Uma peça aí que vai fazer o seu look lindo. E que você pode usar tanto pra você trabalhar ou pra você sair também, tá, ó. Maravilhosa. Ela é a nossa peça número 7. Ela vai de R$95 a R$99 de cintura. De quadril de R$110 a R$115. Comprimento R$108 e ela tá R$46. Essa perfeição, gente, maravilhosa, né? Se você gostou, não perde tempo. Peça única, já me envia lá pra garantir essa lindeza na sua sacolinha. Vamos agora para a nossa peça número 8 de hoje. Gente, a peça número 8 de hoje é um vestido maravilhoso. No verde também, né, gente? A nossa paleta de verde hoje tá incrível aqui. Olha a lindeza, quase do mesmo tom da blusa que eu tô vestida. Maravilhoso esse vestido, gente. É um vestido que você pode usar de várias formas. Você pode usar com salto, você pode usar com tênizinho, uma sapatilha, uma anabela. Então, uma peça que você pode usar de várias formas, tá? E ele tem a manguinha alongada também. E vem com um elástico aqui que você pode deixar ele mais soltinho no braço. Você pode subir ele mais. Tem esse decote quadrado aqui também, manguinha levemente princesa. O tecido dele é um tecido bem gostoso também, ó. E ele tem ajuste na cintura, que você pode estar regulando aí conforme a sua cintura. Além dele ter forro também, tá, gente? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele tem o forro também, tá? Ó, então, ajuda bastante aí pra não ficar marcando, não ficar transparente. Ele vai vestir aí um tamanho G, tá, gente? Lindo, lindo, lindo. Eu vou passar a medida dele pra vocês. Ele é a nossa peça número oito. Ele vai de 103 a 106 de busto. De cintura, ele vai de 89 a 97. De quadril, de 106 a 110. Comprimento 115. E ele tá 49 reais. Essa perfeição, tá, gente? Um vestido lindíssimo. Super elegante pra você arrasar aí por onde você for. Se é a sua numeração, já me envia lá, tá bom? Vamos agora para a nossa peça número nove de hoje. Gente, a peça número nove de hoje é uma sandália maravilhosa de linda. Que também fica perfeita com aquele vestido. Já vou mostrar aqui pra vocês verem a lindeza que é. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aqui, gente. Ela é uma gladiadora mais baixinha, né? Essa sandália lindíssima da Luisa Barcelos. Maravilhosa. Esse tonzinho de verde, gente, com essa estampa de animal print. Ficou incrível, tá? É uma peça muito, muito elegante mesmo. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês assim, ó. Tá vendo como que ela vai ficar no pé, gente? Ela fica essa parte aqui na canela. Olha essas fivelinhas. A delicadeza que é essa fivelinha. Aí, ela tem essa parte que fica aqui no pé. Você encaixa o dedão aqui, né? Nessa parte aqui. E é uma peça, gente, que foi muito pouco usada. Como você pode ver, ó. Muito pouco usada. Ela é um tamanho 37 aqui na... Na sola dela. Fala que é um tamanho 37. Mas ela vai calçar melhor aí um tamanho 36, tá? Porque o calço 36, pra mim, gente, ela ficou perfeita. O tamanho dela, tá? Então, é uma peça aí que você consegue usar com vestido. Vai ficar lindo com uma saia. É uma calça, né? Aquela calça mais curtinha na canela. Também fica super elegante. Sem contar, gente, que é uma peça da Luísa Barcelos, né? Uma qualidade maravilhosa. É uma sandália de couro. Uma peça pra durar pra vida. Então, se você calça aí um tamanho 36, não perde tempo, tá? Ela é a nossa peça número 9. Ela vai calçar um tamanho 36, gente. E ela tá R$ 79,00. Essa sandália da Luísa Barcelos, que vocês sabem. O valor dela são bem alto, né? Então, aqui você vai conseguir ter uma sandália lindíssima dessa. Essa foi um preço bem, bem bacana mesmo, tá? Então, se você gostou, olha que lindo que vai ficar com esse vestido, gente. Olha a perfeição desse look maravilhoso. É um look perfeito pra você arrasar. Então, se você gostou, já me envia lá, tá bom? Vamos agora para a peça número 10 de hoje. Gente, a peça número 10 de hoje é outra blusa. Maravilhosa de linda também. Um modelo, gente, que eu achei tão lindo esse detalhe que ela tem aqui. Além da cor dela, esse tom de rosa, né? Com as listras toda branquinha, ó. E ela tem um recorte super bonito, um acabamento maravilhoso também, ó. E aqui, ela tem, tá vendo, ó? Esse detalhe da alça aqui, ó. Como se fosse uma alça dupla, ó. Maravilhosa, essa parte do ombro fica de fora. Bem pouquinho, só pra dar um charme mesmo. É uma blusa mais alongada também, pra você que gosta de uma blusa mais comprida, ó. Um tecido maravilhoso, gente, encorpado, com uma qualidade incrível. Vale muito a pena essa peça, viu? Lindíssima. Ela é a nossa peça número 10. Ela vai de 112 a 117 de busto. E ela tá 46 reais. Essa perfeição, tá, gente? Uma blusa que vale muito a pena. Você vai usar, usar, e você vai ter pra vida essa peça, viu? De verdade, lindíssima. Esse acabamento da gola também, ó. Perfeita, vale muito a pena. Vamos agora para a nossa peça número 11 de hoje. Gente, a peça número 11 de hoje é uma camisa maravilhosa de linda. Eu fiquei apaixonada por essa peça. Como vocês podem ver, é uma peça super diferenciada. Você também não vai encontrar em qualquer lugar. Olha o detalhe, gente. Começando pelo tecido. Você vê que é um tecido super diferenciado, ó. É uma textura gostosa, né? Ela vem com esse bolsinho funcional aqui também. E ela tem esse debum, que dá um contraste no preto. O tom dele, gente, é um verde, tá? Um verde petróleo. E aqui tá parecendo azul, mas ele é mais um verdinho mesmo. Super linda. Tem também essas pedrarias, gente. Olha que coisa linda na gola, ó. Como você pode ver, por toda a gola ela tem essas pedrarias, ó, na cor preta, que dá um charme, uma elegância na peça, né? Então, é uma camisa que você pode usar tanto aí com jeans, ela tem os botões todo personalizado com o nome da marca. Ela vai vestir aí um tamanho G, tá? Uma peça linda pra você usar com alfaiataria, pra você usar com uma saia, vai ficar super elegante. Até um jeans, um escarpão preto também vai arrasar, gente. Vale muito a pena. Ela é a nossa peça número 11, ela vai de 105 a 108 de busto e ela tá 46 reais. Essa perfeição, gente. Uma camisa diferenciada, com uma qualidade incrível também e linda, né? Vamos agora para a nossa peça número 12 de hoje. Gente, a peça número 12 de hoje é uma saia maravilhosa de linda. Essa saia, gente, vocês não têm noção do quanto ela é linda. Pessoalmente, ela é mais bonita ainda, além de ser uma peça muito, muito elegante, de uma marca topíssima. É uma saia longa, ó, como você pode ver. As listras estão super em alta, é super tendência. Então, é uma peça que não sai de moda. Você sempre vai estar usando essa saia e sempre vai estar em alta, né? E você pode fazer várias combinações diferenciadas com ela. Olha que linda que ela é, gente. A cor dela é um tom de azul, ó, como você pode ver as listras, é um tom de azul clarinho com branco, tá? E ela tem, é, um azul clarinho com branco, mas mais grossinha e outras listras mais fininhas também. Aí, aqui, ela tem esse tom de azul também, ó, maravilhosa. Aqui, ela fica nessa posição e aqui, as listras ficam de pé também. Então, é uma peça aí que você consegue usar tanto com tênis, uma t-shirt, você consegue usar com uma camisa, um salto, uma sapatilha, uma rasteira. E ela vem, gente, com esse cintinho aqui, tá vendo, ó? Esse cintinho que combina também com essa parte azul aqui e que dá um contraste quando você coloca aqui nessa parte branca. E ela tem esse detalhe aqui, gente, é uma peça maravilhosa da marca Aquarela, tá, ó? Ela é um tamanho G na etiqueta, gente, mas ela é um tamanho G grande, tá? Eu vou passar aí a medida pra vocês. Se você usa um G e gosta dela mais soltinha, dá pra usar também, mas eu acredito que ela vista aí até um tamanho GG também, tá? Ela é a nossa peça número... É, deixa eu só achar aqui, gente, ela é a nossa peça número 12, tá? Ela vai de 82 a 98 de cintura, de quadril de 108 a 116, comprimento 92, e ela tá 69 reais. Essa saia maravilhosa, é uma saia nova, tá, gente? Nova, sem uso. Então, se você gostou, já aproveita e me envia lá pra garantir essa perfeição aí, que eu tenho certeza que você vai fazer looks maravilhosos com ela. Vamos agora para a nossa peça número 13 de hoje. Gente, a peça número 13 de hoje é uma peça também super coringa, atemporal. Você consegue fazer várias combinações lindíssimas com ela. É um tricô, gente, de uma qualidade tão incrível, ó, macio. É aquele tricô tipo vest-leg, que você pode usar ele mais compridinho, ou você pode subir mais ele e deixar ele mais assim, ó, por cima, sabe? Ó, deixar ele mais folgadinho, assim, por cima dessa parte aqui. Então, vale muito, muito a pena. Olha os detalhes que tem, gente, tá vendo, ó? A qualidade incrível desse tricô, não tem bolinha, tá? Tá em perfeito estado, ó. Uma peça incrível, que vale muito, muito a pena. Vai vestir aí um tamanho G, se você usa um tamanho G, já aproveita. Porque uma peça dessa, você consegue fazer vários looks maravilhosos. Imagina uma calça branca de alfaiataria, gente, que lindo que vai ficar um escarpã nude. Ou então, uma calça jeans, uma calça de montaria, vai ficar perfeito também. O mesmo detalhe que ele tem aqui, ele tem no punho, como você pode ver, e tem aqui na parte de baixo também. Ele é a nossa peça número 13, ele vai de 100 a 108 de busto, e ele tá 49 reais. Essa perfeição, tá, gente? Uma maciez, aquele tricô gostoso, que você não quer mais tirar do corpo. Vamos agora para a nossa peça número 14 de hoje. Gente, a peça número 14 de hoje... Ó, gente, como brilha, né? Vamos agora para a peça número 14 de hoje. Ela é, gente, uma calça lindíssima também, maravilhosa de linda. Olha a perfeição. Também faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês. Essa calça pantacour, incrível de linda. Uma estampa, gente, super mega coringa. Vem com esse cintinho costurado na própria calça. Essa fivela aqui, toda linda, pra dar um contraste, né? Um tomzinho de marrom, pra combinar também. Cintura alta, como você pode ver, um tecido com bastante elastano, tá? Então, é uma peça maravilhosa, que você consegue fazer vários looks lindíssimos com ela. Tanto com uma t-shirt, um blazer, uma camisa também. Dá pra colocar um tênizinho, um salto. Dá pra usar com uma sapatilha. Então, não vai faltar opções pra você usar essa calça maravilhosa, lindíssima, tá, gente? Uma peça incrível. Aqui fala que ela é um tamanho G2 na etiqueta, mas ela vai vestir, acredito, aí um 46, 48, tá? Ela é a nossa peça número 14. Ela vai de 92 a 100 de cintura, de quadril de 112 a 117. Cumprimento 87 e ela tá 69 reais. Essa perfeição, gente, vale muito, muito a pena. Se é essa numeração, já me envia ela pra você não perder essa lindeza, tá bom? Vamos agora para a peça número 15 de hoje. Gente, a peça número 15 de hoje é outra perfeição. É uma camisa maravilhosa, super diferenciada também. É uma camisa de algodão, tá, gente? É uma peça que eu achei uma perfeição. Pra você que gosta de peças diferenciadas, ela tem todo um aplique aqui que é um bordado, na verdade, tá vendo? Olha, é toda bordada, como você pode ver. Até aqui nessa parte dela também, ó, toda bordada. É uma peça, gente, com uma qualidade maravilhosa, viu? Vale muito, muito a pena mesmo. Até a manga dela também, ó, é bordada, como você pode ver. Então, é aquela peça lindíssima e ao mesmo tempo básica que você consegue usar com uma calça jeans, você consegue usar com uma saia, você consegue usar com uma calça de alfaiataria. Linda, 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 gente. Vale muito a pena essa peça. Na etiqueta fala que ela é um tamanho 38, ela é uma peça importada, tá? Mas ela vai vestir aí, gente, até um tamanho M tranquilamente, tá? Porque pra mim ela me serviu e ficou super confortável. Ela é a nossa peça número 15, ela vai de 93 a 98 de busto e ela tá 42 reais, essa perfeição, gente. Uma camisa topíssima aí pra você arrasar e fazer vários looks maravilhosos com ela, tá bom? Vamos agora para a nossa peça número 16 de hoje. Gente, a peça número 16 de hoje é uma saia, faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês também. É uma saia longa, liçada, maravilhosa, com essa estampa lindíssima de animal print, como você pode ver. Olha a perfeição dessa saia, gente. Tem um tecido gostoso, leve. É uma saia forrada, tá? Ó, ela tem forro, que ajuda bastante aí não ficar marcando, não ficar transparente. Como você pode ver, é uma saia nova na etiqueta. Ela tem elástico aqui na cintura, gente. É super confortável, tá? Uma peça linda também, você pode usar com camisa, você pode usar com um tênizinho pra ficar mais despojado. Uma jaqueta jeans vai ficar perfeita, uma basiquinha, uma jaqueta jeans. Pode usar com blazer, né? Pode usar aí com uma camisa. Então, não vai faltar... Você pode colocar um cintinho aqui, gente, vai ficar linda também. Não vai faltar opção pra você usar essa saia maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai arrasar aí nos seus looks. Ela é a nossa peça número 16. Ela vai de 86 a 95 de cintura, de quadril de 96 a 102, comprimento 101 e ela tá 59 reais. Essa perfeição, né, gente? Fala sério. Uma saia maravilhosa pra você arrasar aí por onde você for, tá bom? Vamos agora para a nossa peça número 17 de hoje. Gente, a peça número 17 de hoje é um calçado maravilhoso, lindíssimo, pra você que gosta de peças diferenciadas. Eu tenho certeza que você vai amar. É um chinelo, tá, gente? É um chinelo, uma rasteira, na verdade, da marca Lança Perfume. Incrível de perfeito, tá vendo? Ó, escrito Lança Perfume e ele tem todos esses strass aqui, tá vendo, gente? Ó, nessa parte dele aqui, ó, tem todo esse strass. É uma peça super confortável, leve, ó, escrito Lança Perfume também. Novo, tá, gente? Ó, uma peça sem uso. Como você pode ver, o solado dele tá novíssimo, ó, em perfeito estado. É uma delícia, super leve, tá? É uma peça que você consegue usar aí no seu dia a dia, de repente vai pra praia também, vai valer muito, muito a pena. Uma peça também que você consegue combinar com tudo, com shorts, com vestido, com saia, com calça. Então, tenho certeza que não vai ficar parada aí no seu armário esse chinelo, gente, porque ele tá perfeito. Lindo, 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 pra você arrasar aí por onde você for. Olha que lindo, gente. Ele é um tamanho 37, aqui na sola dele, fala que ele é 37, mas pra mim, gente, eu uso 36, eu calço 36. Pra mim, ele me serviu, tá? Então, assim, ele ficou, porque chinelo, ele tem que ficar sobrando um pouquinho atrás, né? Então, pra mim, ele me serviu e ficou, assim, sobrando bem pouquinho atrás. Então, ele vai calçar um 36 e um 37 mais certinho ao pé. Pra mim, que uso 36, ele ficou perfeito, eu super usaria, tá bom? Ele é, gente, a nossa peça número 17, ele vai calçar em um tamanho 36, 37, tá, ó? E ele tá 79 reais, esse chinelo da Lança Perfume original, tá, gente? É uma peça original, lindíssima, pra você arrasar aí por onde você for. Se você gostou, já me envia lá, ó, pra você garantir, vale muito a pena. Ele é todo quadradinho aqui na parte da frente, ó, lindíssimo. Vamos agora para a peça número 18 de hoje. Gente, a peça número 18 de hoje é um colete. Modelo pluff, né? Aquele modelo bem acolchoadinho. Lindíssimo, gente. Uma peça dessa no frio é muito útil, é muito usável mesmo. E você faz várias composições topíssimas. É uma peça nova, tá, gente? Na etiqueta, ó, como você pode ver, ó, na etiqueta. Ele é da marca As Marias, gente. É uma marca muito, muito top mesmo. Que faz umas qualidades incríveis, né? De peças lindíssimas também. Ele vem com esse ajuste aqui na lateral, que você pode estar regulando, deixando ele mais justinho, se você preferir. Ou pode deixar ele, assim, mais soltinho também. Pode usar ele tanto fechado, ou pode usar ele abertinho, gente. É uma peça maravilhosa. Fica lindo aí pra você usar com uma segunda pele por baixo, aí você joga ele por cima. Ou até uma t-shirt também, uma calça jeans. Aquelas calças mais espojadas, cargo, também fica perfeito, tá, gente? Então, é uma peça de uma qualidade altíssima, ó, nova, da marca As Marias, na etiqueta. Pra você arrasar aí por onde você for, tá bom? Muito lindo mesmo. Ele vai vestir melhor aí, gente, um tamanho M, mais folgadinho, tá? Porque pra mim ele me serviu e ficou mais folgadinho. Então, pra ficar mais confortável, eu acredito que ele vai vestir melhor aí um tamanho M, tá? Ele é a nossa peça número 18, ele vai de 94 a 100 de busto e ele tá 64 reais. Esse colete maravilhoso, gente. Uma peça dessa vale muito, muito mais, vocês podem ter certeza. Então, é uma oportunidade, não perde, porque vale muito a pena. Vocês vão ver o tanto que vocês vão usar quando estiver fazendo frio, de verdade. É lindo e muito elegante também. Vamos agora para a nossa peça número 19 de hoje. Gente, a peça número 19 de hoje é um vestido lindíssimo de lindo também. Deixa eu mostrar pra vocês entenderem o que eu tô falando. Olha as pedrarias que tem aqui nesse vestido, gente, na gola dele. Olha a lindeza que é. É uma peça maravilhosa, forrada, como você pode ver. No tom de azul marinho com branco, que traz essa elegância, uma sofisticação pra peça, né? E ele é aquele modelo mais soltinho, tá vendo, ó? Olha as listras, gente, que linda. Ela faz toda uma geometria na peça, né? Todo diferenciado, ó. É um vestido mais alongado também. E ele tem forro, tá, gente? Ó, tem forro aqui na parte de dentro dele pra deixar a peça lindíssima. E aqui também, ó, ele tem esse detalhe das listras na lateral, gente. Uma peça maravilhosa. Tem esses botõezinhos aqui pra dar um charme também na peça, ó. Top demais, com bastante elastano, um viscolaica bem encorpado, com uma qualidade muito, muito boa mesmo. Ele é a nossa peça número 19. Ele vai de 118 a 125 de busto, de cintura de 100 a 106, de quadril de 118 a 128. Cumprimento 110 e ele tá 69 reais. Essa perfeição, gente. Um vestido maravilhoso. Se você quiser, você pode até colocar um cintinho pra deixar ele mais acenturado também. Ou se você preferir usar ele mais soltinho, o corpo que fica lindo. Até pra colocar um tênis também, deixar ele mais despojado. Dá pra fazer looks lindíssimos com ele, tá bom? Vamos agora para a nossa peça número 20 de hoje. A peça número 20 de hoje, gente, é uma camisa de uma cor também que eu amo. Esse tom de verde maravilhoso, um verde bandeira, né? Aquele verde bem lindo mesmo. E o tecido dele, gente, dela é uma delícia. Super gostoso, é um viscolinho, ó, maravilhoso. E ele tem também, ó, essa manguinha toda em elastex, que dá um charme. Na hora que a gente veste, fica super bonito. O botão transparente, né, pra dar esse contraste na peça mesmo, na camisa. E a manga dela é levemente princesa, gente. Olha que graça essa manga. Maravilhosa essa camisa, lindíssima. Tanto pra você usar com saia, pra você usar uma calça de alfaiataria, uma calça jeans. Vai ficar perfeita. Ela vai vestir um tamanho P e um tamanho M mais certinho ao corpo, tá? Eu vou passar as medidas pra vocês. Ela vai de 90 a 94 de busto, tá? Ela veste até 94 de busto. E ela tá 40 reais, essa perfeição, gente. Uma camisa maravilhosa, super elegante, pra você arrasar. Um tecido bem gostoso e super linda, né? Vale muito a pena. Se essa numeração, já me envia lá. Vamos agora para a peça número 21 de hoje. Gente, a peça número 21 de hoje é uma calça toda linda, gente. Essa calça é tão perfeita. Vocês não têm noção da qualidade que é essa calça. O trabalhado que ela tem é uma calça toda de renda, gente. Olha a perfeição dessa calça, como ela é maravilhosa. Ela tem bolsinho funcional aqui, ó, como você pode ver. Olha o trabalho dessa renda, gente. Olha pra isso, tá vendo, ó? É muito linda. É tão difícil achar uma calça de renda assim, né? Então, quando eu encontrei essa peça, eu não resisti. Não pensei duas vezes pra trazer aqui pra vocês. Porque dá pra fazer vários looks maravilhosos, gente. Com escarpão vai ficar linda. Dá pra usar com uma bota de cano curto, no frio, um casaco também. Uma meia calça mais quentinha, né? Se tiver frio, ela é forrada, tá? Ó, é uma calça forrada. Então, é uma peça que você vai usar demais, demais, demais. Na parte de trás, ela não tem bolsa. Ela tem a renda mesmo, ó. Toda rendada. Ela vai vestir aí um tamanho 42, tá? Uma peça muito linda pra você arrasar aí nos seus looks, ó. Maravilhosa. Uma perfeição, gente. Ela é a nossa peça número 21. Ela vai de 88 a 97 de cintura. De quadril de 101 a 105. Comprimento 107. E ela tá 42 reais. Essa perfeição, tá, gente? Uma peça muito linda mesmo, que vale muito a pena. Então, ó, não perde essa oportunidade, tá bom? Vamos agora para a peça número 22 de hoje. Gente, a nossa peça número 22 de hoje é uma peça que também não pode faltar de forma alguma aqui nos nossos garimpos, né? É um vestido maravilhoso de lindo. Olha essa cor, gente. É muito linda essa cor, né? Ele é um vestido longo, ó. Um vestido longo. Modelo 3 Marias, como você pode ver. Modelo da saia dele, né? 3 Marias. E ele vem também, gente, com esse cintinho, né? Ele é removível, tá? O cinto. Que você pode usar tanto com cinto, se você quiser. Ou você pode tirar o cintinho também. Essa manga mais larguinha, que dá todo o charme. Ele vem, gente, com essa cordinha aqui, ó. Que você amarra. E aí, ele tem essas duas ponteirinhas, toda trabalhada na cor prata. Ele vai vestir, gente, um tamanho M, tá? Na etiqueta dele, fala que ele é um tamanho G, mas ele vai vestir melhor aí um tamanho M, tá? Então, uma peça aí, ó, lindíssima, nova, tá? A gente faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês. Bem fresquinho e uma cor lindíssima, né? Que é um salmão mais, assim, fechado, né? Um salmão super lindo, quase um laranja. Maravilhoso essa peça. Se é a nossa peça número 22, ele vai, gente, de busto de 94 a 98, de cintura de 82 a 95, de quadril de 98 a 106, comprimento 134, e ele tá R$69, essa perfeição, gente. Vale muito, muito a pena. Então, não perde essa oportunidade. Vai vestir um tamanho M, tá bom? Vamos agora para a nossa peça número 23 de hoje. Gente, a peça número 23 de hoje é um casaco maravilhoso de lindo. É uma perfeição essa peça, gente, fala sério. É muito lindo, muito elegante e muito quentinho também. Pra você já deixar guardadinho aí, a hora que vem o frio, você ter essa lindeza pra você usar, gente. Olha a perfeição que é esse casaco. Que é um blazer, na verdade, né? Um blazer estilo casaco mesmo, gente. Olha a perfeição que é. Pessoalmente, ele é um pouco mais escuro, tá? No vídeo, ele tá um pouquinho mais claro por conta da luz. Mas, pessoalmente, ele tem uma cor, gente, linda, linda, linda. Olha esse recorte da gola. Ele é uma peça toda forrada. Olha esses botões, gente. Que coisa mais rica do mundo. Tem bolsinho funcional, tá? Ó, essa parte aqui da frente é bolsinho funcional mesmo. Olha a lindeza dessa peça, gente. É uma peça que você pode usar tanto com uma calça preta. Olha como fica elegante com uma calça preta, né? Uma calça de alfaiataria, uma calça montaria. Pode usar por cima de um vestido, gente. Um vestido preto com uma bota de cano curto vai ficar perfeito também. Então, não vai faltar opção pra você usar esse casaco maravilhoso de uma qualidade, gente, extrema, viu? Uma peça dessa daqui é pra você ter pra vida toda, de verdade, ó. Ele é todo forrado, como você pode ver, ó. Todo forrado. Maravilhoso. Ainda vem com dois botões. Dois não, né, gente? Esse daqui é o botão que você vai fechar aqui. E ele vem com esse botão reserva aqui, ó. Tá vendo, ó? Caso você precise colocar aqui. Então, gente, vale muito a pena. Tem ombreira, tá, ó? Ele tem ombreira que dá aquela estruturada, né? Deixa a peça aqui, ó. Te levanta assim, então, deixa super elegante. Não é aquela ombreira que fica feia, não. Ele fica super lindo, tá? Ele é a nossa peça número 23. Ele vai de 111 a 116 de busto. E ele tá 76 reais, gente. Essa perfeição. O casaco desse é maravilhoso. Uma qualidade topíssima. Pra você arrasar aí nos seus looks. Se você gostou e essa numeração não perde, gente. É uma oportunidade, tá bom? Vamos agora para a nossa peça número 24 de hoje. Gente, a peça número 24 de hoje é uma calça maravilhosa de linda também. Vou até tirar aqui do cabide, gente, porque... Tá caindo aqui do cabide. Acho que a presilha tá soltinha. Assim fica mais fácil pra eu mostrar pra vocês. Olha a lindeza dessa calça, gente. Começando por essa cor. Uma cor maravilhosa de linda, ó. Né? Que combina com tudo. É uma calça de sarja. Os botões todo personalizado. E ela tem esse coraçãozinho aqui no passante pendurado com uma pedrinha de strass. Ai, gente. Que delicadeza, né? Maravilhosa essa calça, gente. Aqui na parte de trás, ela tem bolsinho funcional. Tá vendo, ó? Bolsinho funcional. A esquetinha aqui. A marca dela, gente, chama Combo, tá? É uma marca super conhecida. De uma qualidade maravilhosa. Tem elastano, tá, gente? Aquele sarja gostoso. Super confortável. Pra você usar aí no dia a dia. Pra você trabalhar. E ela tá impecável, tá, gente? Ó. Impecável. Vale muito, muito a pena. De verdade. A barrinha dela, gente, aqui dentro. Ela tá só presinha aqui. Tá vendo, ó? Ela tá presa aqui. E olha o tanto de tecido que tá sobrando aqui. Então, você pode fazer a barra aí conforme o seu tamanho, a sua altura, tá? Então, se você precisar descer mais, você consegue deixar ela maior, tá? O que é bem bacana mesmo. Então, ó. Já aproveita. É uma peça lindíssima. Na etiqueta, fala que ela é um tamanho 58, se eu não me engano, gente. Mas não é não, tá? 58. Imagina. Ela vai vestir aí, gente. Um tamanho 48, um tamanho 50 no máximo. Ela é a nossa peça número 24. Ela vai de 97 a 103 de cintura. De quadril de 114 a 118. Comprimento 99. E ela tá 56 reais. Essa perfeição, tá, gente? Uma peça que vale muito a pena. Você não precisa estar pensando em combinar looks com ela. Você vai arrasar com um tenizinho. Também vai ficar lindo, né? Vamos agora para a nossa peça número 25 de hoje. Gente, a peça número 25 de hoje é um vestido maravilhoso de lindo também. Clássico, super coringa. Aquela peça que também não vai ficar parada aí no seu armário de forma alguma, né? Ele é um vestido, gente, de um tecido tão gostoso. Ele é da Marisa. Tamanho GG, ó. Tá vendo, ó? Ele tem todo esse recorte aqui, ó. Super lindo. Golinha V. É um tecido bem gostoso, com bastante elastano. E ele tem cintinho também, ó. Que você pode ajustar na cintura. E fazer o lacinho aí do jeito que você quiser. Ou na frente, atrás, do lado. Então, é uma peça que vale muito a pena, tá, gente? Tanto para você usar com uma sandália. Pode usar com saltinho. Pode colocar um tênis para deixar ele mais espojado também. É uma peça, gente, lindíssima para você arrasar aí nos seus looks. Ele é a nossa peça número 25. Ele vai de 110 a 115 de busto. De cintura de 90 a 99. De quadril, gente, ele vai de 110 a 116. Comprimento 109. E ele tá 59 reais. Essa perfeição, gente. Fala sério. Bastante elastano. Super confortável. Maravilhoso para você arrasar aí nos seus looks. Se você gostou, já me envia lá, tá bom? Vamos agora para a nossa peça número 26 de hoje. Gente, a nossa peça número 26 de hoje é uma peça lindíssima, diferenciada. Para você que gosta de peças diferenciadas. Gente, olha essa jaqueta. Como é maravilhosa essa jaqueta. Eu tô apaixonada por ela. De verdade, gente. Olha a lindeza que é essa peça. Também é uma peça que você não vai encontrar em qualquer lugar. Só aqui no Brechó Casa de Mãe. É uma peça aí para você fazer looks lindíssimo. Tanto agora, né? Já nessa mudança de tempo, você pode colocar aí uma calça de montaria com ela. Vai ficar lindo. Uma calça pantalona, uma calça jeans. Então, não vai faltar looks maravilhosos para você usar com essa jaqueta perfeita, né, gente? Esse tom de verde, ó. Tem bolsinho funcional aqui na frente. E ela vem com esses coraçõezinhos pretos, ó. Que deu esse contraste na peça. Tem esses pré-pontos também. Tem bolsinho, tá, gente? Ó, bolsinho funcional aqui na parte da frente dela também. É uma jaqueta mais alongada, tá, ó. Para você que gosta aí de uma peça mais compridinha, ela é mais alongada. É um sarja, tá, ó. Perfeita, gente. Perfeita. É uma peça que vale muito, muito a pena mesmo. Ela vai vestir melhor aí, gente, um tamanho G. Tanto é que fala que ela é um tamanho G na etiqueta, tá? Então, ela vai vestir aí um G bem confortável, mais soltinho ao corpo. Se você precisar usar com uma peça mais quentinha por baixo, você consegue também. E ela vai ficar super confortável. Tem botãozinho na manga também, ó. Maravilhosa essa jaqueta. Ela é a nossa peça número 26. Ela vai de 106 a 110 de busto. E ela tá 89 reais, essa perfeição, gente. Vale muito, muito a pena. É uma peça pra você ter pra vida, tá? Então, se você gostou, já me envia lá pra você garantir essa lindeza na sua sacolinha, tá bom? Maravilhindas do meu coração. Então, foram todos esses garimpos do vídeo de hoje. Essa blusa aqui tá brilhando, gente, ó. Desde o começo do vídeo, tá brilhando aqui até agora. Também faz parte do nosso brechó Casa de Mãe. Ela é uma blusa de veludo molhado, né? Um veludo molhado todo canelado, ó. E aí, ela tem esses brilhos lindíssimos aqui com essa frase, né? Então, gente, se você gostou, veste aí tranquilamente um tamanho M, uma cor linda. Já me envia lá. Falei, Liz, quero a sua blusa, ó. Que brilha, gente. Brilha e é muito linda também. É... Muito obrigada pelo carinho, pela presença de cada um de vocês. Que ficou aqui juntinho com a gente até o final do vídeo, né? Desejo muito aí que vocês tenham gostado, tenha aproveitado. Se você esperou até o final do vídeo pra mandar as peças que você gostou, já vai lá correndo, gente. Já vai lá correndo. Porque, de repente, você ainda consiga. Eu sempre falo, já não espera até o final do vídeo. Já vai mandando o decorrer do vídeo, porque você vai assistindo. E já vai mandando lá, dessa forma você tem mais chances pra conseguir. Mas, se você esperou até o final, já vai correndo lá pra você já aproveitar, tá bom? Muito obrigada mesmo pelo carinho, pela presença de cada um de vocês. E se você é novo, chegou no nosso canal aqui pela primeira vez, gostou das nossas peças, quer ver mais peças como essa? Já vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação na opção todas. Dessa forma o YouTube vai te avisar todas as vezes que a gente for ter vídeo, né? Ele te avisa com antecedência pra você já se programar, colocar lá o despertador pra te avisar. Pra você já chegar aqui desde o comecinho e ficar até o final do vídeo com a gente. Pra depois, se não ficar brava, não ficar chateada que você perdeu as peças, viu? Que vale muito, muito a pena, tá bom, gente? São peças maravilhosas que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença aí no armário de vocês, tá bom? E no dia a dia de vocês também. Muito obrigada pelo carinho, pela presença, que Deus abençoe grandiosamente essa semana, né? Que está se iniciando, que seja uma semana de muita saúde, muita alegria, muita paz, muita felicidade, né? E muita prosperidade também, como eu sempre falo. Já coloca aí, ó, Deus à frente desde o primeiro dia da semana, que eu tenho certeza que ele vai fazer o melhor pra cada uma de nós, tá bom? Um grande abraço, gente, bem, bem apertado. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar lá que a gente vai se falando, tá bom? Tchau, maravilindas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!